Oxi, que desespero é esse? Socorro, 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 não! Se lascou? Quem fez isso? Aqueles urubus. Mas qual deles? Uh, uh, uh. Qual? Eu vou te amarrar mais até você me contar. Eita, bichinho! Socorro! Cala a boca! Ai, meu pescoço! Eu vou mijar. Meteirosa, você vai abater neles que eu sei. E tô errada? Claro que não, né? Pode quebrar a cara deles. Esses filhos e uma égua vão tudo me pagar. Olha! Aquela maluca! O meu irmão é insuportável, claro que ele é. Mas a única pessoa que pode bater e espancar meli sou eu. Então por isso que eu trouxe o presentinho pra vocês. E sem devolução, viu? Tu tá meio doida! Pois bora ver? Doida é meu sobrenome. E aviso logo que eles não mordem. Eles comem logo a tudo. Vou devorar tudinho! Chato, pega aquele que eu vou pegar aquele outro. Pode comer tudo. Vou chupar até os ossos. Vem aqui! Socorro! Não deixe nenhum pedaço. Olha que delícia! Ai, o meu gol! Eu achei foi pouco. E aí, gostou do vídeo, foi? Então deixa o seu like. E se inscreva no canal. E já. E aí? E aí, gostou do vídeo, foi? Já? Clique aqui e assista outra paródia. Ai, que delícia! Muito obrigado! Tchau, tchau, tchau! 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 Obrigado.